O que é o poder de mim? 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 É o fino em um sacismo E desapareço, ah, está descendendo Dão seu olhar, o céu theme E os b acha nada coçados outra vez É, ã, ã! ã, ã, ã! A CIDADE NO BRASIL Reggae 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 Se ao menos você sou veste Te quero tanto, é tanto Se ao menos você sou veste Te quero tanto É tanto, é tanto Se ao menos você sou veste Te quero tanto, é tanto Se ao menos você sou veste Te quero tanto Bom, desóis, pra você! Teu mara por mara só Sai acedo E o desejo da mata Eu quero abraçar, eu quero abraçar Eu quero amor Viva a vida em Salvador Eu quero abraçar, eu quero abraçar Eu quero amor Viva a vida em Salvador Se ao menos tremei de uma canção Como o trio Valdejós Muita gente dança Se a minha hora alcança, a minha luz sem desejo Eu te escrevo, o que escrevo sonhador Eu quero abraçar, eu quero abraçar Eu quero amor Viva a vida em Salvador Viva a vida em Salvador Eu quero abraçar, eu quero abraçar Eu quero abraçar, eu quero abraçar Eu quero amor Viva a vida em Salvador 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 Minha cabeça não me deixa um sol me escante Mas eu vou me guardar com a força de uma camisa Se por favor me chamar de amiga Digo em quatro horas por dia De todo o meu juízo, pois onde me diga Meu demônio valorizo, mas eu vou me guardar Com a força de uma camisa Se por favor me chamar de amiga Digo em quatro horas por dia De todo o meu juízo, pois onde me diga Meu demônio valorizo Seus olhos ao invés de ver Deveriam ser vivos, vem quando eu sentir Na providência de uma moça Você deveria ter o que pedir Sua voz é tão suave Outro deveria ser A moça arrogante Vadiando na minha cabeça Não me deixa um sol me escante Mas eu vou me guardar com a força de uma camisa Me deixa um sol me escante Me deixa um sol me escante Se por favor me chamar de amiga Digo em quatro horas por dia Digo em quatro horas por dia Me deixa um sol me escante O meu demônio valorizo Se por favor me chamar de amiga Digo em quatro horas por dia O teu bem é o seu primeiro, eu vou dar uma vez O arco de luz na defraude, eu vou dar uma vez Desde o seu fim de ser luz O teu bem é o seu fim, assim é o seu O golpe é a verdade, assim você sabe lá o que será De mim, se a luz do teu olhar eu vou partir Oh, que lhe dá vencer, leva contigo Quero de ser transferido, parecido em todos a sempre E amanhã, com o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol Só quando a hora, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora E o seu fim de ser feliz O teu bem é o seu fim, e o teu amor, o teu mais pra ser O teu bem é o seu fim, assim é o seu O teu bem é o seu fim, assim é o seu O teu bem é o seu fim, assim é o seu O teu bem é o seu fim, assim é o seu fim, assim é o seu Feliz, sim, gostou, o teu beijo aqui na ti Oh, que lhe dá vencer, leva contigo O meu bem é o seu prazer, parece que eu vou pro cacê Que amanhã, com o sol, o sol, o sol seu Sintura, te ameira, a hora, a hora, a hora, a hora Vem, se escondi outra vez O teu peito a ser infinito um amor Com base da senha do peito da beleza das minhas O meu peito, o meu irmão, o meu peito é esse ambiente O seu hospital, a gente ser feliz Sinto o gosto do meu cheiro, a mim, a sim Oh, menina, quer que você me leva a curtir? Eu quero desprezar sem mim, cariça de todo o prazer E amanhã, com o seu amor, o seu final Deixa a vida agora, cala, vem com o seu sonho Eu quero desprezar sem mim, cariça de todo o prazer E amanhã, com o seu amor, o seu amor, o seu final Deixa a vida agora, cala, vem com o seu sonho Eu quero desprezar sem mim, cariça de todo o prazer Eu quero desprezarahan Deixa a vida agora, cala, vem com o seu sonho Se décina era pequeno, o que derrer era cantinho Se décina era cantinho, o que derrer era cidade O domínio de um pinafada Móvel e o camarada Eita, volta do mundo do Pará Eita, volta da cama O domínio era mais frutinho Vejo só quando lavado Muito a vida é prontinho O domínio se acabava O cidadão no cifre De um lugar saturnalá, de volta de um lugar Queremos dar toda a tua mar De jantar da neto e eternidade De saber o neto e da nação De jantar da neto e eternidade De saber o neto e da nação Vila-o-da-lui-bosa, leu-do-do-do-de-o-raio Vila-o-do-do-do-do-do-raio, vila-do-do-do-do-raio Pra escritar o balaia, como se dizia O balaia ia se sentar, e volta no mundo do Pará Vila-o-do-da-lui-boba Vila-o-da-lui-danger Queremos que poder ler uma idéia monta Vila-o-do-do-do-raio, vila-o-do-lo-do-do-raio Vila-o-do-do-do-do-do-raio, vila-o-do- Steve Valenzio Jogava a fé com a eternidade E sabendo é de ligar nação Jogava a fé com a eternidade E sabendo é de ligar nação E a minha temba saltar E se fuma o bem-venda E nas atas de fundo Do pinto da caixete Se fuma o bem-venda Se fuma o bem-venda Se fuma o bem-venda E 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 se fuma o bem-venda Alioluse 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 É isso aí rapaziada, chegando o tribo da Valdejós Pra galera massa de Aporá, no patrocínio exclusivo da Prefeitura Municipal Administração do grande prefeito Lalu, não é isso? Aqui, tribo da Valdejós, fazendo um sonho em massa No seu primeiro dia de micareta legal Pra toda a galera bonita lá Daqui de Aporá e também de Cidade e Ciclos Vizinhos, certo? Tudo bem, tribo da Valdejós Já lá, você sentei com o Bonito, lá Vamos olhar o seguinte, joga a mãozinha pra cima, lá Valdejós Vou na Chimbalada, olha Vai, 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 vai Voles em vibrantes, olha Vai, 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 vai Vou na tua width De tua, de tua, de tua, de tua E o de uma terra, o de uma terra, a terra 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 Ah, ah, vou nascer balada, olha Mas eu vou curar o ar, o que é? Me voar, me voar, me voar Eu vou curar ela, o que é? E ela, e ela, e ela, e ela Mas eu vou curar o furão, o que é? O furão, o furão, o furão, o furão Fá, vá, vá, vá Fá, vá, vá Fá, vá Ê Conta o sol Ai-que-so, ai-que-so, ai-que-so Conta o lema Ai-que-de submission, ai-que-deear Arquitec, arquitec E pradações Pradações E pra furão Pra furão Pra furão E pra pombar Pra pombar Pra pombar E Valdejoz Valdejoz, Valdejoz Valdejoz, Valdejoz Valdejoz Arquitec, arquitec Arquitec Filhoz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL